É o Amor Quem ouvir o obalá Será feliz no coração É o Amor O obalá O obalá Essa canção É o Amor Quem ouvir o obalá Será feliz no coração É o Amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto